Matéria extremamente polêmica que eu recebi umas 30 vezes de ontem pra hoje onde se fala que pessoas bonitas recebem até 1.2 milhão a mais do que pessoas feias e com a mesma qualificação, tá? Essa matéria se usa uma expressão que é muito importante a gente conhecer, se chama vieses inconscientes. A gente pode pensar como preconceitos implícitos. E é nesse lugar, muitas vezes, inconsciente que moram muitos preconceitos que vão atrapalhar a carreira da maioria dos profissionais em algum momento da vida. Porque tá aí os preconceitos relacionados à idade, em relação à imagem, em relação ao padrão de corpo, em relação a gênero. Existe também o viés de afinidade, que é a predisposição que a gente tem de gostar, valorizar e enaltecer pessoas que são mais parecidas com a gente. Isso no campo do trabalho pode se apresentar com a escolha de uma pessoa que fez a mesma faculdade que você, ou de uma pessoa que se parece fisicamente com você, que se veste, que frequenta o mesmo bairro, o mesmo lugar. E isso é perigoso, sabe? Os vieses inconscientes são um baita obstáculo para a diversidade. Por que as empresas precisam de diversidade? Porque o mundo é diverso, os clientes também. Cometeríamos menos erros, inovaríamos mais. Pensar sobre esses vieses que estão em cada um de nós é bem importante. Tchau! Tchau!